Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Amado ouvinte do nosso programa, nós estamos dentro da semana da oitava da Páscoa. Agradeço você, aqui da nossa Diocese de Formosa, que nos dá a alegria de rezarmos juntos todas as manhãs e também você de outras localidades, perto, distante, de outros lugares do mundo, que reza conosco também todas as manhãs. Deus seja louvado por isso. Dando sequência à nossa meditação a partir do livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sara, hoje no número 211, o seu interlocutor, Nicolas, que faz esta entrevista ao Cardeal, que resulta neste livro, pergunta Podemos falar em silêncio do Espírito Santo? Em Deus ou nada, o Senhor explica que o Espírito Santo é muitas vezes o grande incompreendido. Ao que o Cardeal responde O Espírito Santo não tem rosto nem palavra, é silencioso por sua natureza divina. O Espírito age no silêncio desde toda a eternidade. Deus fala, Cristo fala, mas o Espírito Santo se exprime sempre por meio dos profetas, santos e homens de Deus. O Espírito Santo nunca faz ruído. Ele conduz à verdade, sendo sempre o grande intermediário. Silenciosamente, conduz a humanidade em direção a Cristo, repetindo o seu ensino. A única vez que o Espírito Santo se manifestou com ruído foi em Pentecostes para despertar a humanidade adormecida e tirá-la de seu turpor e de seu pecado. Está em Atos 2, de 1 a 6. O Espírito habita em nosso interior e nos regenera sem ruídos manifestos. O Espírito é uma força silenciosa. Livre como o vento, o Espírito Santo sopra de maneira imprevisível. Se não desprezarmos o seu fogo, ela abraza o mundo. Em Contra às Heresias, Santo Irineu escreveu, O Espírito Santo habita no coração dos crentes e no coração da igreja. Nela foi depositada a comunhão com Cristo, ou seja, o Espírito Santo. O Espírito é a comunhão. Hoje o mundo não está suficientemente atento ao Espírito Santo. E sem atenção ao Espírito, os homens dividem-se, dispersam-se, odeiam-se e se desconhecem como em Babel. Nascem assim as guerras e pululam as seitas. Sem o Espírito, a descrença avança. Com o Espírito, Deus se aproxima. Estou triste de ver como abusamos do Espírito Santo. Em sua fantasia e desafiando a vontade divina que nos quer um, quantos são os que, por conta própria, criam suas próprias igrejas, suas próprias teologias e suas próprias crenças que não passam de comezinhas opiniões subjetivas. O Espírito Santo não tem opiniões. Ele apenas repete o que Cristo nos ensinou para conduzir-nos à verdade plena. Digo com preocupação, a ausência do Espírito Santo na igreja causa todas as divisões. Onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. Onde está o Espírito, aí está a igreja. O Espírito Santo é o vínculo de comunhão entre o Pai e o Filho. É o sopro de vida que não podemos compreender. É invisível, mas totalmente presente. Quando somos dóceis ao Espírito Santo, temos a certeza de caminhar em direção à verdade, porque estamos inteiramente desentregues às suas inspirações. No primeiro concílio de Jerusalém, graças ao grande silêncio do Espírito Santo, à oração e ao jejum, os apóstolos tiveram a coragem de sustentar a verdade de Deus e não a dos homens. Isso está em Atos 15. Todos os conselhos se deram sobre a proteção do Espírito. Durante o conclave, o Espírito indica aos cardeais a escolha de Deus. Eles devem se submeter à sua vontade e não a estratégias políticas humanas. se contrariamos o Espírito Santo fazendo miseráveis continhas humanas, reuniões secretas e conciliados mediáticos, corremos na direção da tragédia e fazemos-nos os coveiros da missão divina da Igreja. Por ser a negação da verdade, a recusa ao Espírito é blasfêmia e pecado mortal. Sem o Espírito, a Igreja fica ameaçada de se tornar uma nova torre de Babel. Linguagens diferentes e desviantes submergem o testamento do Filho de Deus. Ideólogos, pretenciosos e cínicos ameaçam a verdade de Jesus. A confusão, o relativismo e o caos surgem neste horizonte funesto. Penso, meu dileto e amado ouvinte, na importância da meditação desta mensagem. O Espírito Santo não pode ser um ausente na vida da Igreja, na vida de cada um dos batizados, na vida das nossas pastorais, da nossa catequese, da nossa evangelização e da ação sacramental da Igreja. Muita gente na Igreja não está mais escutando o Espírito Santo, mas fica escutando ideologias, escutando apostasias, bobagens, porque falta esta abertura ao silêncio do Espírito Santo que grita dentro de nós pela nossa santidade, pelo nosso amor e empenho missionários e pela evangelização, pela árdua labuta pela santificação do povo de Deus, como o Conselho Vaticano II preconizou muito bem para nós. Nesses dias de Semana Santa, escutei com muita tristeza reclamações de muitos lugares onde as pessoas não conseguem confessar, onde sacerdotes têm a sanha de dizer para as pessoas que elas não têm pecados, padres preguiçosos no seu ministério que promove confissão comunitária porque não quer atender as pessoas individualmente, quanta coisa, aí depois ficam reclamando que a igreja está diminuindo, que a igreja está morrendo, mas é claro, porque nós não estamos cuidando, nós os pastores da igreja não estamos cuidando, a gente precisa ler o diálogo de Santa Catarina de Sena sobre o que ela fala dos sacerdotes, sobre o que Santo Agostinho fala dos sacerdotes, precisamos fazer um mea culpa, pois nós não estamos como padres dando o testemunho de trabalho que Deus quer de nós, é claro que há uma pleia de padres santos e abençoados que fizeram muito bem a Semana Santa, a Semana Santa deste ano foi muito boa, mas poderia ser melhor porque em muitos lugares as pessoas não puderam desfrutar das belezas litúrgicas e dos sacramentos por falta de interesse, de entusiasmo, porque parece que a ausência do silêncio do Espírito Santo nos leva a uma igreja de inércia, é preciso abrir os olhos porque nós vamos dar contas a Deus da nossa missão como sacerdotes. Vamos aproveitar essa oitava de Páscoa para retomar esse caminho, atender confissões, vivenciar essa graça de Deus. Eu agradeço muito o nosso clero de Formosa que trabalhou muito nesta quaresma, nesta Semana Santa e nós tivemos as nossas igrejas lotadas, nossas procissões muito bem participadas e isso é graças ao atendimento das confissões. O confessionário enche as igrejas com corações ávidos pela Santa Comunhão. O Evangelho da Santa Missa de hoje é João 20, 11 a 18 no finalzinho então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Esse Evangelho ele é o princípio da motivação do anúncio. Maria Madalena foi a primeira pessoa a anunciar esta verdade que a igreja nunca cansa de dizê-la. Cristo está vivo, Ele ressuscitou e nós somos testemunhas desta grande bênção. A igreja existe para evangelizar, nos ensinou Paulo VI na sua exortação pós-sinodal Evangelho inunciando. Nós temos que entender isso, a igreja, nós batizados, nós ministros, existimos para evangelizar, para anunciar Jesus, mas quem não tem o Espírito Santo, não tem a palavra de Jesus. Aí você fica criando pastorais, criando métodos pastorais sem Deus, sem o Espírito Santo e tudo morre, tudo passa. Aquilo que é humano não fica na igreja, não vinga. Por isso que as vertentes teológicas, bobagem criadas pelos homens, tudo passou. E vai passar essa crise terrível que nós vivemos na igreja, esse vazio que nós estamos percebendo por falta do empenho missionário, o empenho pela santidade, a falta de uma vivacidade na humilha, nas pregações, exortando as pessoas a viver a partir de nós, sacerdotes, a conversão, o arrependimento dos pecados. Isso cria esta lacuna de vazio. E o Espírito Santo, com o seu silêncio, quer tocar os nossos corações para que tenhamos a atitude de Maria Madalena. Senhor, abençoa nossa igreja, nossos sacerdotes, nossas lideranças, catequistas, evangelizadores, diáconos, religiosos, seminaristas, nossas lideranças, Senhor, para que nós possamos ouvir o silêncio, por assim dizer, do Espírito Santo, para sermos verdadeiramente disponíveis para anunciar a grandeza do ressuscitado. Pai, não nos deixe no abandono, mas unja-nos com a força do silêncio do Espírito Santo. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir. Amém. 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 Amém.